15 mil metros quadrados de área construída, telhas com proteção dos raios ultravioletas, iluminação natural e sistema de aproveitamento da água da chuva. Estas características deram ao novo Centro de Distribuição de Bebidas da Fruc a Certificação Aqua, de construção de alta tecnologia. Instalado em canoas, o depósito vai ter capacidade para armazenar boa parte dos 300 milhões de litros de bebida produzidos por ano pela fábrica de lajeado. Este centro aqui vai representar mais de 50% de toda a nossa venda que nós temos na Fruc. A missão dele é atender bem essa região metropolitana, Vale dos Sinos e Litoral Norte. A placa de inauguração do novo Centro de Distribuição da empresa foi descerrada pelo governador Tarso Genro, acompanhado do presidente da Fruc, Nelson Eggers. E é muito importante isso para a economia gaúcha, que empresas locais tenham essa capacidade de disputa e tenham essa presença no cenário econômico e no mercado. E que isso aqui a Fruc se projeta para o Brasil e para a América Latina. O valor do investimento foi de 32 milhões de reais, 20 destinados à expansão da fábrica e 12 para a compra de maquinário. Parte dos recursos foram financiados pelo Badesul. Toda a nossa equipe do Badesul vem seguindo as diretrizes do nosso governador de permitir que as empresas tenham acesso a um crédito competitivo e que isso dê competitividade a elas nessa disputa de mercado, na necessidade de crescimento. Gerando mais emprego nós ficamos todos orgulhosos de poder estar contribuindo decisivamente com um empreendimento como esse. Obrigado.